Bom, o primeiro show que a gente fez com essa formação foi no Festival América do Sul. A gente tocou lá na noite do Jorge Drexler e fizemos duas noites de balada com o Jorge Drexler. Integração total com esse cara aqui, tem tudo a ver com a música aqui de Mato Grosso do Sul, que é essa música que rola na Bacia do Prata, né? Aqui no Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina. E a gente tirou e fiz uma versão aqui de uma música dele. Vou dar uma colada na letra aqui, mas acho que vale a pena. Muito legal. Fusion. Mato Grosso do Sul As vezes é difícil dizer Sinto teu calor, sinto teu frio E sinto vazio se não estou Dentro de ti Quando disto é amor Quanto é desejo Se pode ou não Será Se um beijo coração Os dedos Os dedos Matado em meu corpo Que não Me faz Me mal E tem de real Nessa loucura Quem nos garante Que me esfrango mal Podem dizer Que já perdi a cabeça Eu já deixei minha madura No seu pintado Onde termina o teu corpo Começa o céu Não cabe nenhum rádio de luz Quem foi que nos uniu Quem mesmo foi Os mesmos desejos Talvez Com a mesma Tris Quem está certo Quem está errado Quem nunca Com o vigor No seu coração Só quero Pensar Eu estou aqui De passagem É pra você Que escrevi Esta canção Eu tô aqui Eu estou aqui É pra você Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Obrigada.